muito bem boa tarde para todo mundo boa tarde para quem está no Brasil boa tarde para quem está em Santo Mé boa tarde para quem está aqui em Cabo Verde boa tarde quase chegando no finalzinho da tarde lá em Maputo boa tarde Gustavo, obrigada por aceitar o convite, por participar dessas conversas que são muito importantes para o leitorado brasileiro, porque elas definem também, de certa forma a nossa o nosso trabalho, que é divulgar a nossa cultura, as nossas culturas, a gente não pode falar do Brasil assim, no singular, as nossas culturas e a nossa literaturas e as nossas línguas ontem eu estava conversando aqui com uma pessoa de Londrina, estava falando um destaque bem diferente, agora todo mundo que eu vi, vai ouvir o Gustavo falando lá de Minas de Belo Horizonte meu conterrâneo, Gustavo Cerqueira, ele é leitor na Universidade Eduardo Mandlano em Moçambique nós somos colegas de trabalho portanto, e ele tem muito para contar para vocês, porque vai falar sobre futebol, não que mulheres não entendam de futebol e ele vai falar sobre a Copa do Mundo do Futebol Feminino também, espero né mas também quero apresentá-lo como não o fiz na na parte escrita lá da apresentação na página do leitorado, como um cronista então Gustavo é um cronista um sujeito que dialoga com o futebol e com a literatura universal e com a música brasileira de uma forma extremamente interessante extremamente instigante e sedutora né então eu poderia dizer que do que eu li do pouco que eu li porque eu sei que ele tem muito mais escritos né só um pouquinho já tem aqui um diálogo com a Ana Martins Marques que é uma poeta mineira Drummond Cáfrica Ciro dos Anjos sobre quem ele vai falar com a gente é um diálogo com Herberto Helder um poeta português é e também com a música brasileira desde Caetano Veloso e o poeta o Alisson Alomão com sua Cobra Coral que aparece nos textos do do Gustavo é até o Benegão Cazuza né sujeitos mais populares e que são bastante conhecidos aí no Brasil não sei se todos têm acesso a esse esse monte de gente essas essas várias personalidades que vão surgir nos nos textos do Gustavo e na fala do Gustavo agora também o Gustavo como ele próprio e depois esse narrador que ele cria que é parece um pouco fantasma agora fica conversando com fantasmas esse narrador é isso mesmo Gustavo a palavra é sua a casa é sua obrigada por ter aceitado o convite obrigado por participar com a gente pois é o Nandusco muito obrigado eu fiquei feliz né contente de ter sido chamado né pra gente a gente se conheceu em julho né do ano passado em Brasília né pra gente tomar pra gente tomar os nossos postos né nos países designados né eu vim aqui pra Moçambique você pra Cabo Verde a Janaína lá pra São Tomé né e a gente nunca mais se encontrou né e isso é bom pra gente fortalecer as nossas parcerias aí tem gente nova chegando aí em Angola também o edital tá em andamento né em Guiné-Bissau eu já sei que foi aprovado um colega meu em Angola tá esperando pra ver quando ele vai lá pra Agostinho Neto né Ah que coisa boa é um colega seu é de Belo Horizonte né do Pós-Lite né fez lá graduação mestrada e doutorado na UFMG então a gente pode estabelecer mais ações e eu até mandei o link aqui pra ele também pra ele já ir familiarizando com essas possibilidades né de encontros de contatos porque Angola é um ponto tão importante também eu fiquei feliz de você deixar a abertura pra escolher o tema é eu ó eu te falo a verdade eu tenho amigos posso dizer tenho amigos íntimos que não conseguem ter toda a dimensão das coisas que eu mexo com as coisas que eu trabalho eu falo de muita coisa e aí tem a crítica né que pode ser é que eu nunca fiquei numa instituição a vida inteira né então não tem só um tipo de pesquisa né foram aparecendo por exemplo meu mestrado eu trabalhei com Alberto o doutorado eu continuei com ele e com João Gilberto Nol e depois estava lançado aí no mundo depois de tanta melancolia né trabalhar com esses autores tão pesados né e eu quis mexer mexer mesmo com o futebol e foi o momento que eu trabalhei que fui fazer o pós-doutorado foram cinco anos né aí eu tive possibilidade de amadurecer no próprio processo né todas essas relações do futebol com as artes e com as ciências humanas de forma mais ampla né e falar no Brasil mesmo desculpe foi foi no pós-lite foi no pós-lite eu vou copiar o seu link aqui porque eu quero dizer para o pessoal também que nos assiste nos vai assistir depois que você tem um site então eu vou copiar aqui para todo mundo acessar você te conhecer melhor também pronto desculpa ter te cortado pode continuar tranquilo aí eu fiquei estava falando disso que é eu tenho uma graduação em psicologia em letras então essa dimensão do sujeito muito me interessa eu nunca saio desse lugar não tem como esse eu acho que é um lugar mesmo que sempre me interessou porque foi como eu também me aproximei da letras foi por conta do Freud toda a relação da psicanálise com a literatura e depois o Foucault o Deleuze o Barth acaba que a letras ela é muito francófona tem essa ala na qual eu me aproximei então depois vendo todo o interesse que o Barth tem por exemplo para chegar no futebol logo o Barth ele estava junto com o pessoal que estava criando os primeiros centros de estudos de cultura popular na França nos anos 60 então o Barth é uma figura marginal absolutamente marginal eu conheço profundamente o Barth as pessoas com as quais o dialogo você falou nos meus textos quando aparecem quando elas aparecem é porque de fato eu posso ter certeza que eu li grande parte de tudo porque eu não vou chamar um neguinho ali à toa porque eu preciso não é dialogar com aquela frase eu preciso dialogar com toda uma estética que eu quero trazer também essas estranhezas para o mundo do futebol também aí eu fiquei feliz quando você fez o convite de poder dentro disso tudo ainda que eu venho trabalhando que é o futebol ainda a dimensão minha que é essa parte mais ficcional que aí eu venho trabalhando já há muito tempo já venho aí mais forte já aparecendo na minha literatura já há muito tempo então estou também querendo conversar sobre isso e te ouvir também para me ouvir sobre futebol por que você leu nos textos você falou do Roland Barthes você cita o Roland Barthes claramente aqui no seu texto O Atlético na Pré-Libertadores de novo Montevidéu que é um texto publicado na Ludopédio eu estava aqui com esse texto na minha frente junto com a Ana Martins Marques super interessante as suas leituras eu poderia ler o que você cita da Ana Martins Marques porque vai dar abertura para você falar dessa questão do Diário Viperino porque você fala o título da nossa conversa é o Diário Viperino de Miro e por que Viperino a poesia da Ana Martins Marques diz o seguinte que você cita no seu texto 17 de fevereiro de 2019 21 horas talvez seja aqui uma ficção somos anfíbios sobrevivemos igualmente na casa e na rua respiramos na casa e respiramos na rua entramos em casa com os pulmões cheios de ar da rua e desenvolvemos depois a rua um punhado do ar da casa em casa trocamos de pele para sair à rua levamos coisas como quem parte em uma excursão adendos próteses maquiagem enfeites saíamos para casa para fora da rua dobramos as ruas para dentro de casa o lado de fora do lado de desculpe ele mal o lado de fora do lado de fora e não nos cega a luz súbita da rua nossos olhos se adaptam somos anfíbios imediatamente depois uma citação de Barthes escrever o corpo nem a pele nem os músculos nem os ossos nem os nervos mas o resto um isto balofo fibroso pelucioso esfiapado o casacão de um palhaço é um grande epígrafe para tudo para todo o trabalho mesmo do corpo porque para falar o contexto de toda essa escrita de todo esse projeto foi quando eu entrei no pós-doutorado eu tive de fato a possibilidade de descansar ganhando apenas 4.100 mas é no lugar que a gente está a gente fica feliz porque a possibilidade você tem para se dedicar a leitura eu sou uma pessoa que não dirijo não tem carro então eu sempre morei sozinho e isso aparece muito no Miro também nesse alter ego que vai aparecendo ao longo dessas escritas a grosso modo a princípio de tudo foi esse desejo de de escrever crônicas sobre o Atlético Mineiro de acompanhar pela Libertadores no primeiro ano eu tive o financiamento porque tinha uma verba além depois as coisas foram piorando e aí o segundo ano eu banquei fui então as campanhas da Libertadores do Atlético Mineiro em 2016 2017 18 o Atlético não participou e em 2019 eu não viajei mas escrevi porque eu fui percebendo que eu também o aprendizado de ter viajado que foi fundamental porque todos os textos então eu publicava esses textos no Ludopédio e funciona também como produção acadêmica de certa forma porque lá é uma revista que tem SSN e com todo o projeto mega justificado porque eu não fazia só isso mas era uma coisa para além que eu estava querendo mexer com isso que a gente entendeu em Belo Horizonte que é uma o que a gente acha que o Galo é uma ética quem é atleticano tem uma coisa que a gente é uma ética mesmo que a gente tem que avisar isso logo como que a gente está vindo forte inclusive com Calil então eu queria entender isso de perto quando em 2013 o Galo ganhou a Libertadores que foi uma coisa que mudou mudou o Atlético mudou a cidade aquele gol os 42 minutos do segundo tempo que a bola não entrou até agora uma bola de cabeça do Leonardo Silva estranhíssima que não estufa a rede ela cai passa a linha e que muda a cidade gente perdeu acabou não é nada aquela cidade parada parada uma desgraça parecendo uma cena você sente energia e quando faz o gol tudo mudou tudo mudou isso é muito e eu tinha sentido isso essa potência que o futebol gera nessas subjetividades na cidade porque por exemplo a final o Galo e Cruzeiro foi feriado em Belo Horizonte na Copa do Brasil então coisas assim eu tinha percebido quando eu vi a minha primeira Copa do Mundo em 82 o Éder Aleixo fazendo um gol no meu primeiro jogo de Copa do Mundo em 82 Brasil e Rússia um a um o Éder faz um gol aos 40 e poucos ali também e eu falei ó mudou o gol muda o ânimo de uma nação que coisa estranha hoje já não é assim porque a partir dos anos 80 como tudo foi ruindo essa dimensão toda de nação mas enfim ali ainda tinha isso tudo muito muito misturado a gente ainda estava nessa nessa conjuntura né então isso me interessou muito aquela alegria do Éder como que isso pode ser desse jeito né então eu fui me encantando ali eu me decidi ser Atlético Mineiro aos sete anos eu falei não tem jeito porque eu amava aqueles jogadores ali que era o Éder o Cerezo e o Luizinho que eram titulares era do Atlético Mineiro e a Lajim Teira era como da sua região né que é Zona da Mata também todo mundo lá Flamengo Vasco Fluminense Botafogo então era das poucas pessoas que era Atlético então conectar com esse Atlético era uma coisa já era marginal porque era estranho eu ser Atlético Mineiro então fui vivendo nesse lugar dessa quem é atleticano sabe o que é isso a gente está sempre bem mas nunca ganhava nada então esse 2013 modificou mesmo para a cidade né para Minas para muita coisa né o fato do Ronaldo Gaúcho e tudo mais aí eu tardiamente né com essa energia ainda fiquei motivado a querer acompanhar o time pela América do Sul então viajava para esses lugares então tem todo um tempo de viagem como que compra o ingresso de eu chegar nesses lugares contra por exemplo no Paraguai no Peru em Mendonça na Argentina e em Peru você chega em Lima mas depois vai lá para foi lá no sul do Peru uma cidade gigante de um milhão de habitantes que eu esqueci o nome agora mas enfim enfim esses preparativos vendo esses torcedores que estão lá aí eu queria me aproximar da literatura desse lugar da história desse clube então procuro também trazer literatos de cada país que eu vou tu põe um enxerto alguma coisa ali uma música um traço para ver essa dimensão do futebol também que isso muita gente fala para entender o Brasil o futebol ajuda muito né e eu vim para Moçambique que também com essa perspectiva porque agora minha pesquisa tem a ver com cânticos de torcida eu tenho frequentado os estados né o ano passado no caso então queria ver mesmo será que é mesmo vamos ver se entrar num país pelo futebol se isso é verdade e é é muito forte porque ali eu fui estudar a colonização né porque eles cantam em Xangana não cantam em português então por que que não é em Xangana estúdio é um ato político então enfim vendo essas dimensões todas dos torcedores também inclusive com muitas críticas a gente pode avançar mais né todo um sistema político também né enfim mas então foi isso eu comecei a escrever e um personagem começou a surgir ao longo desses textos acho que eu expliquei acho que era mais era isso mesmo não quer falar mais sobre Miro e o seu narrador então o Miro ele veio no começo eu tava mais ligado a crônica né porque impressionado com tudo eu ficava nesse limite de que que é verdade que que não é verdade qual que é o limite que sou eu ou não sou eu então o Miro veio aparecendo eu fui criando esse sujeito que que eu falei pô que que diferentemente daquelas pessoas que estavam viajando eu queria entender porque que o Miro tava viajando né e aí eu fundei aí uma certos psicologias uns traços dele né ele mora sozinho tem 40 anos é um professor aposentado de educação física da rede estudal de ensino então por isso que ele pode viajar porque ele tem ali seus 4 mil reais e mora em casa própria herdada do Belmiro né que aí eu fui comecei a dialogar diretamente com a Manuense Belmiro que é do Ciro dos Anjos um livro muito importante vou falar disso então daqui a pouco é então aí o Miro começou a surgir aí ele aposentou cedo porque que ele aposentou aposentou cedo porque ele perdeu um braço quando ele voltou de São Paulo então ele anda com uma ele anda com um braço remoto então isso também cria uma certa uma empatia né com ele porque esse ele mesmo fala todo lugar que eu chego é muito fácil pra ele entrar nas situações porque parece que né ele é inofensivo né ele é amoroso enfim querendo criar um personagem também empático né claro claro e foi assim que o Miro foi surgindo e sobretudo pra dialogar com esse com esse Emanuense Belmiro que é um livro que é em forma de diário né é romance mas em forma de diário que é um um trabalho já é híbrido né o gênero então o meu texto começou a aparecer isso que é reportagem que é diário de viagem que é crônica que é conto que é ficção né e diálogo com a fotografia com a música num desses eu cheguei a publicar uma folia que eu sentia necessidade de trabalhar manipular a imagem vídeo né mexendo então publiquei um com vídeo então a ideia era essa e no Ludopédio dava pra publicar alguns vídeos também né porque eu fui e a convite do do Sérgio Cetane Gílio né que é o um dos fundadores lá do Ludopédio convidou abriu uma sessão pra mim no Ludopédio que chama Elo Mineiro o meu projeto lá na letra chamava Elo Mineiro porque isso era incrível chamar lá você chega lá o Atlético Mineiro é o Elo Mineiro né porque todo mundo na América do Sul é Atlético então eles sempre se chamam pelo outro time né outro nome então a gente era o Elo Mineiro então o Elo Mineiro enfim conhece a América Latina esse era o projeto dessa dimensão que era mais do que individual que era o Belo Horizontino atleticano poder olhar pra América Latina por meio do Atlético Mineiro essa era uma motivação conhecer a América Latina porque é isso o menininho que tá lá na escolinha com oito anos de idade ele ah onde que o Galo vai jogar hoje lá em Ariruó que esqueci o nome lá no Peru né aí fala uma palavra em espanhol quer dizer já começa a ligar já vê os jogadores de lá quer dizer tem essa dimensão de didática também né que eu acho que o Atlético trouxe também por participar tão tão por tantos anos seguidos na Libertadores pôde ter essa continuidade e e ver essas pessoas também viajando e conhecendo mais a América Latina não só Fadilha mas os próprios torcedores aquele que o cara que é pobre mas que tá lá não sei aonde tá falando do Peru tá falando do Argentina tá falando do Paraguai e um dia ele desce de um ônibus pro Paraguai e vai encontrar gente enfim o futebol promove esses encontros né enfim festa popular e de muita gente então foi mais ou menos assim que o Miro veio surgindo esse trabalho né de experimentar isso e sempre assim né uma loucura porque além de viajar aí você tem que escrever então muito tempo no hotel escrevendo então assim a partir esse texto que surge no dia a gente publica lá meio dia no dia do jogo a gente publica antes então assim eu não tô preocupado com o resultado da partida então na verdade isso também demorou a aparecer não era claro pra mim tudo foi aparecendo não quero falar da partida do jogo depois eu quero antes o que é o que faz ir ver esse jogo enfim eu tô buscando você aqui porque você falou sobre sobre esse processo criativo a partir da a partir da leitura do do futebol e aqui a leitura a gente entende de uma forma policêmica como a gente como a gente lê o mundo e você trazer isso pra literatura interessante e você como cronista às vezes se pergunta assim eu vou ler um pedacinho da sua crônica que se chama o Atlético na Praia Libertadores tempo de registrar minuces eu te confesso que eu amei a crônica é linda também começa com uma com uma com uma epígrafe da Ana Martins Marx que é uma poeta que eu amo já falei isso mas aí em determinado momento você diz assim ontem um pouco antes de dormir naquele exato instante do devaneio provocado por certos tipos de leitura provavelmente tenha sido a leitura do livro da Ana sim quando o livro cai das mãos a voz a voz do Miro e rompeu logo nos primeiros segundos a me chamar pelo nome que pode não ser o do autor e disse claramente ei eu preciso de você cara aonde você quer chegar com essa história vamos parar com isso não quero mais publicar sobre o Atlético escrever sobre o que cara eu também não sei exatamente o que escrever se soubesse eu não estaria te pedindo para tomar para retomar nossas histórias você está sendo tendo um chamado aí né mas Miro não é melhor ficar quietinho quase ninguém quer saber mais de literatura acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também com esse negócio a gente está deslizando para obsolescência a gente é anacrônico cara eu sei eles não suportam poesia mas isso nós só saberemos se você continuar a escrever se você entregar de novo se você se entregar de novo como naquela vídeo performance que você realizou sobre o São Vitor colocando mais um milagre na sua conta risos poxa mas agora você está falando com o Gustavo não mais comigo e aí Gustavo quando está falando com o Gustavo quando está falando com o Miro esse processo de construção literária que a gente vê aqui nas suas crônicas que é exatamente mudar a palavra da sua ordem natural tirar a palavra do lugar comum e trazer para um espaço que transcende o concreto é excepcional e você fala com você mesmo como é que é isso me diz um pouco mais como é que é isso então mas agora você está falando com o Gustavo você não está mais falando com o Miro como é que surge esse Miro está do seu lado ele está ele está atrás de você ele é um daqueles que fica daqueles daqueles sujeitinhos que ficam assim no nosso ombro e falando você continua escrevendo continua escrevendo ou é você Gustavo que precisa continuar escrevendo e tem se cobrado isso e de repente não sei são perguntas né questões que eu faria eu estou conversando aqui com um autor quero dizer eu gosto de trazer essas dobras isso pode falar fica à vontade não super pertinente eu esqueci de comentar aquela outra epígrafe da Ana Martins anterior porque acho que ela estava mais ligada a um a uma crônica que saia do terminal de JK que ele ia de ônibus para o Paraguai para o Uruguai e ele ia passar pelo Paraguai ele ia com as sacoleiras foi até o Paraguai chegou lá deu um jeito de ir para o Uruguai e como ela tinha acabado de escrever um livro sobre o JK ali né então essa razão e ela fala assim de corpos né e aquele texto também do Bartos falando de corpos e ela fala lá tem lá ela fala a palavra prótese né e o Miro usa a prótese então eu falei assim então é isso então é isso é isso aqui mesmo que eu preciso é isso é se lançar mesmo né como o próprio Guimarães Rosa né foi para o sertão precisa de lançar o corpo nesse sertão né em algum momento você precisa de de ter essa experiência para para ver o que vai acontecer né porque são muitas muitas coisas muito loucas que acontecem numa viagem assim que era ficava geralmente uma semana né eu já fiquei também quatro dias então é é e voltando a essa parte aí né é porque tem hora que eu ficava também de quem que lê né quem aí parecia assim quem gosta de literatura não lê futebol quem gosta de futebol foda-se para esse texto assim porque não está falando galo está falando sei lá de que né então assim porque a leitura eu ficava com muito cuidado também para operacionalizar para não mudar de gênero muito abrupto apesar de que por vezes pode acontecer isso mas se pegar ele no geral acho que não porque depois também acostuma mas eu tento suavizar esse trânsito entre um gênero e outro assim porque se desliza muito vem um diálogo e vem uma música e enfim né então é aí ficava ficava essa pergunta pô escrever pra quem escrever pra que mas tem que se fazer tem que fazer isso porque a gente acredita mesmo sendo anacrônico pensando nesse lugar de que a literatura parece mesmo a gente tem que reinventar como é que é essa literatura porque eu acho acho não tenho certeza porque eu sou professor há muitos anos e é isso as pessoas não têm não têm lido muito dentro de sala na sala de aula a gente vai dar aula eu vejo isso claramente quando nos últimos cinco anos que eu dei aula no FMG eu fazia essa pergunta meus alunos falando aqui em público que todos sabem chegava quem leu o Grande Sertão Veredas era ninguém então quando o princípio era esse um mas aí é isso essa é a realidade então eu não fico nesse lugar também é isso então como é que nós vamos fazer é esse o trabalho né então essa é mais do que a realidade então em Moçambique então muito mais difícil né sobretudo pra lidar com Guimarães né então eu tô sempre nesse dilema também de de querer dialogar com essa cultura popular de como que eu vou juntar esses universos né porque de fato eu venho desse lugar né porque eu sou de uma cidade de 20 mil habitantes que o futebol me formou né enquanto tudo né eu aprendi mesmo da vida foi no futebol não foi na escola mas de jeito nenhum eu não tava entendendo nada que tava acontecendo naquela escola a escola sedual doutora do Almar a gente ia pra lá ficava pirando brincando xingando brigando rindo uma loucura uma loucura ninguém ia entender nada oitava sério primeiro ano segundo terceiro entendeu então sim eu tava lá mas no futebol eu tinha outras regras eu me motivava muito eu realmente gostava mais de educação física né e eu joguei muitos anos assim futebol uma copa gazetinha né que é no interior do Espírito Santo ali jogava pelo pelo time do interior do Espírito Santo mas é uma copa organizada pela Globo de lá né de Vitória né porque Lajinha é esse espaço de fronteira ali também né então eu tenho essa relação com o futebol desde pequeno e aquela ficou apagada há muitos anos porque depois que eu fui fui pra Letras né e parecia que ninguém falava disso ninguém gosta ninguém é não se fala aí depois que a gente começou a falar a partir desse núcleo que foi fundado pelo Elcio Cornel o Fulir tem 10 anos que esse núcleo foi fundado que é Núcleo de Futebol Linguagem e Artes né então a partir disso a partir desse encontro com o Elcio eu pude rever essa minha vida essas minhas relações e ver todos os encontros que o futebol tem é nesse diálogo com a alta cultura digamos assim também né ou mesmo a música popular com o Chico Buarque né com Aldir Blanc João Bosco é vendo isso tudo trazendo né olha como você gosta de coisa boa também e como que essas coisas boas né digamos assim elas também podem tratar de temas populares né enfim essas coisas que essas tensões entre o erudito popular né isso tudo interessa então vamos ver voltando essa coisa essa isso que você disse da Ana e do Bartz aí e depois essas perguntas né quando você traz né da literatura eu fiquei até um pouco é bom ver assim o que que o outro seleciona pra ler né porque esse realmente foi muito eu lembro que foi muito importante eu entender isso aí porque a cena que segue aí é uma cena estranha o Miro aparece não sei se é nesse texto mas o Miro ele sonha e depois tem um assassinato num bar são as coisas muito muito pesadas né que vão aparecendo assim porque não é uma angústia né pra que é aí é isso porque é uma pergunta né do temente a Deus também né por que senhor né porque da dúvida da fé né há sempre essa pergunta e também é isso que um torcedor comum tem porra ficar torcendo pro Galo pra quê né mas ao mesmo tempo torce é um dilema também né essas questões né então isso tudo vem aparecendo nos textos sim sim uma coisa que é importante que a gente que trabalha com literatura né você trabalha com literatura e ama literatura efetivamente né essa tem uma provocação no seu texto aqui que é importante ninguém quer saber mais de literatura né você que fala de futebol vamos lembrar do Nelson Rodrigues né que incríveis crônicas sobre futebol que o Nelson Rodrigues produziu a gente não pode se esquecer disso né e isso tá um pouco guardado na gaveta você que tá que estuda o futebol que estuda a literatura futebolística será que eu posso chamar assim sim existe hoje a gente tem no Brasil de fato um um ramo de pesquisa que chama estudos futebolísticos né isso realmente já tá consolidado que aí é um encontro de várias áreas né aí é aí é né sobretudo de ciências humanas a gente aloga mais diretamente acaba que a gente encontra os textos dessas pessoas né e claro o Nelson Rodrigues ele é muito líder ele é muito importante porque e antes dele né que é o Mário Filho que é o irmão dele que começou mesmo criou os jornais então a literatura crônica no Brasil ela tá associadíssima ao futebol né e é um dos gêneros mais importantes quer dizer é no Brasil a crônica ela tem um status mesmo de grande literatura né e o futebol ajudou muito né temos grandes cronistas né hoje o Toreiro mas o Aldir Blanc o Nelson Rodrigues o Paulo Mendes Campos muita gente escreveu sobre futebol Fernanda Sabine escreveu sobre futebol Chico Arco Músicas Incríveis o Jorge Bem o Pepeu Gomes esses são acho que os mais assim que tem mais quantidade né junto com o Aldir e o João Bosco mas é porque a gente vai abrindo um monte de coisa eu vou esquecendo também o que a gente estava falando mas tudo bem então você está no mesmo lugar que eu com relação à memória porque a gente vai abrindo e o professor tem tem esse tem uma característica né interessante eu acho que o professor muito muito que segue demais uma planificação não está sabendo muito bem o que está fazendo na sala de aula um professor que consegue fazer digressões né é porque ele tem muito a dizer e tem muito e tem muito background né a sua estrutura sua estrutura intelectual que te formou o que te move como ser humano né o que move teu corpo pra Moçambique por exemplo é essa literatura é absolutamente necessário que se faça digressões que eu não posso ler por exemplo a gente volta ao Guimarães Rosa né eu não posso ler o Guimarães Rosa sem me lembrar o tempo inteiro da psicanálise da quantidade de línguas que ele falava da experiência dele no sertão das outras leituras várias que ele fez de autores brasileiros né da mudança que ele fez na nossa língua né a partir da perspectiva a partir do olhar dele sobre a língua do sertanejo né e da grande reflexão que eu acho que aquilo ali é uma obra de arte psicanalítica né sim porque aquilo é um grande monólogo para cada um de nós né começa assim o grande sertão escuta aqui doutor né pra cada um de nós né e cada um de nós que lê se vê em alguma parte daquele livro de alguma forma afetiva né a gente consegue a gente está falando de literatura depois tem que lembrar disso né falar um pouquinho do Ciro dos Anjos quando você está falando de literatura que esse lugar também que eu fico querendo trazer literatura para um lugar diferente né e que ela possa abrir espaços aí né eu tenho certeza que mais gente ou né se seis pessoas conhecerem o Emanuel S. Belmiro por causa do Miro né por causa desse né conhecer alguma coisinha já está a gente já está fazendo ajudando aí né então é é porque é isso que que eu abri lá para dizer né que esse livro ele foi publicado ali nos anos acho que 37 ou 38 eu acho que ele é de 38 e eles passam em 35, 36, 37 quer dizer um livro que fala da contemporaneidade um livro que fala das pessoas que estão vivendo em Belo Horizonte naquele momento então é um livro para a minha geração quem tem mais de 40 anos em Belo Horizonte da área de letras praticamente assim todo mundo leu assim pelo menos os escritores né quem está ali circulando né pelas livrarias sabe a importância desse livro né o Antônio Cândido já falou que é um dos livros mais importantes da literatura brasileira né o Ciro dos Anjos é um grande intelectual né o Sávio Leite que é um animador né um diretor de cinema me convidou para fazer o roteiro né do filme que ele já tem os direitos para fazer adaptar para a animação o Ciro dos Anjos né o Amanoense Belmiro então já veio essa experimentação porque isso que eu venho fazendo com o Sávio já tem mais de 10 anos né e ninguém nem sabe se um dia esse filme vai sair mas eu já escrevi um quarto do roteiro e talvez eu vou avançar mas aí eu tão possuído pelo Miro de mexer tanto nesse 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 porque eu ficava lá mexendo no texto do Ciro mesmo cortando pegando reescrevendo mexendo então estava muito familiar né então veio aí o Miro veio com essa explosão né tem trechos né do Amanoense Belmiro acho que talvez no Felino no Rio que é onde o Miro o Amanoense Belmiro parece trechos mesmo eu escrevo assim agora eu tô copiando do diário do livro que eu tô trazendo coisa do meu tio e copia que isso é um um artifício aí também né da literatura contemporânea né esse diálogo todo dessa forma que eu venho procurando fazer também que tem a ver com o Belatim que é né da América do Sul né essas experiências quando eu viajo também fico procurando os escritores muitos deles falam muito sobre futebol sobretudo na Argentina é uma potência literatura de futebol lá né sobretudo também diferentemente do Brasil escrita por mulheres né então tem tem é enfim é por meio do Miro e eu fui descobrindo né que é esse o meu interesse pelo futebol o meu interesse pela literatura articular esses mundos né ali no tempo de registrar minúcias você coloca uma uma epígrafe da Ana Marquins Marques muito bonita né que é alguma coisa com que eu trabalho muito que é a questão da casa a casa polissêmica né que é uma casa metafórica metafísica e a própria casa e a casa que é o corpo né e ela diz assim a cura está no tempo dizem mas ela pensa por que não no espaço ou antes não a cura a vontade de partir antecede sempre a casa isso é é profundíssimo né a vontade de partir antecede sempre a casa é antes da construção da casa o desejo de partir mas partir pra onde né qual é o caminho da 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 palavra da partida da palavra é antes de de dessa cura pelo espaço da casa física provavelmente o corpo e aí eu já volto já vou lá numa outra referência sua que é muito interessante que também considero casa que é o mar que tem um momento na sua crônica lá mesmo no na primeira crônica Miro Felino no Rio que você diz que o narrador falar no mar uma inteligência e um anseio de comunicação que nos fazem estremecer que segredos guarda desculpa porque eu copiei então a minha letra tá linda tá eu vou pegar aqui o meu caderninho e eu retomo então há no mar uma inteligência e um anseio de comunicação que nos fazem estremecer que segredos guarda para que ele para que ele tenha paralisado a língua porque o mar nos transporta as reflexões sobre o amor e a morte o amor e a morte encerrarão o destino do homem porque também nos consola desculpa nos convida a romper nossas limitações a casa aqui física né que imagem que imperiosas limitações me vem das águas as águas te trazem limitações agora que você cruzou os oceanos e vive aí as margens do índico com a tua casa essa 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 epígrafe da Ana tem muito a ver com a outra também né que essa tensão do espaço privado e público que aparecia lá também esse desejo de partir né que é isso que eu estava falando que é isso que essa meu desejo também de conhecer esse torcedor de perto porque atrás de cada torcedor ali tem uma história tem uma vida então é muito louco eu vendo aquelas pessoas eles olhavam assim gente você vê assim 40 pessoas num jogo lá em Arequipa lembrei o nome da cidade lá em Arequipa no Peru você olha assim o que esse pessoal está fazendo aqui gente que coisa maluca quem que são essas pessoas aí você vai ver tem um cara lá de Rondônia aí tem um cara lá de Diamantina aparece lá do nada um cara lá de não sei de onde geralmente são homens e quando a mulher vai geralmente ela está ali mais passeando mesmo na maioria das mulheres ali né maioria grande maioria mais como objeto mesmo e aí a sua mulher aparecendo uma mala né a pergunta é assim ah não deixei em casa dessa vez aí você vem vendo essas coisas que mundo que você está os caras na fila nunca mais voltam nesse lugar que paizinho é esse falando sobre a Bolívia aí você vai juntando essas pessoas eu falei gente eu não sou isso aí eu sou outra coisa então de que eu estou falando o que eu estou fazendo aqui por que eu estou aqui quer dizer tem eu também que sou eu mesmo pesquisador mas tem esse eu que eu ainda estou criando que é o Miro que é um cara que está ali porque enfim é a vida coisa que a gente não sabe dizer o nome mesmo porque morre né gente então a morte está sempre presente nos textos e a Ana também ela aparece por causa de um diálogo que ela sempre teve também de certa forma não aparece na obra mas ela o trabalho de mestrado dela foi sobre João Gilberto Nol né e eu era super chegado dele e enfim meu doutorado foi sobre ele então isso que o Nol sempre fala né de explorar novas geografias né ele sempre tem essa dimensão do espaço que muito me atraiu na obra dele foi essas dimensões espaciais né porque você vê que não é uma obra não é um espaço ordinário né ele não está na família não está em casa ele não está trabalhando ele não está no ele só está em espaço louco né ele está na rua no terreno baldio a beira mar beira cais beira porto beira rua no hospital no prostíbulo no puterim de beira de estrada não é que o Foucault chama isso né que foi quando eu arrumei o nome para isso que são os espaços heterotópicos né que são espaços héteros de hétero né de outro né topos de espaço são outros espaços né que só lá com a língua porque ali comunica de outra forma né de uma forma ordinária né então me interessa esses espaços então tinha muito a ver com isso e o Nol também tinha essa experiência de ir né de ir para esses lugares e assim como o Alberto também né então a minha formação acaba que foram esses escritores né o Alberto e o Nol então na hora que você vai escrever o Alberto é um escritor português é só para a gente contextualizar né é um poeta português e o Nol tem sobrenome é assim Alberto como ele assina né o nome dele é Alberto Raposo Piedra Tavares tirou os sobrenomes né e faz essa fragmentação na obra que corresponde inclusive a própria obra então eu né né imbuído dessas né Alberto é fantástico e é muito próximo aí a pergunta era sabe você vai trabalhar Nol e Alberto o Nol é um romancista basicamente o Alberto um poeta basicamente mas aí é uma poesia narrativa e que também transita por esses espaços acaba que é essa investigação que são esses escritores que escrevem em primeira pessoa como a Clarice Lispector que é a grande sombra do João Gilberto Nol também né então é é é pensando nessas pessoas que são a minha formação que foi também como minha literatura né pensar é um exercício né então eu não terminei de falar uma hora que é isso era publicar meu ludopédio no dia meio dia tinha que sair do jeito que fosse sem revisão né assim você revisava ali no máximo ali né então alguma coisa o Sérgio corrigia lá na tela e eu também mas tinha que sair então são textos que eu preciso agora de retomar né de depois por algumas pessoas lendo ah você tem que juntar e fazer um livro aí depois falar ah mas o que que vai ser de diferente do que tá lá aí eu percebi também que muita gente não conseguia ler porque os textos acabam porque são grandes eles são sete oito páginas né no mínimo grande é então pra blog assim pensando assim num fanfic né ali na na net né às vezes e você vai ler sobre o galo e vem logo uma homossociabilidadezinha né uma coisinha inesperada e já não avança né já não tem interesse então acho que tem que ser talvez aí eu fiquei pensando mesmo de fazer um livro agora eu faço uma novelinha e corto o máximo de questões que eu venho fazendo já que é cortar toda a dimensão mais cronística é de data só quero a cidade mas não quero falar de a data eu ainda tô vendo assim mas não vai ter assim exatamente a ver é uma crônica porque é um tempo que ele narra né porque é tempo de registrar minúcias mas eu quero por exemplo na hora que eu em várias crônicas eu narro o time do galo no dia aí um jeito eu saio disso pra suspender isso eu vou narrar por exemplo agora eu vou narrar o meu maior time do galo agora nesse momento que a gente pensa todo dia todo dia muda então você bota ali uma outra escalação que você tá convocando um lugar que é mítico que é de memória então agora vou escalar o time do galo agora eu ponho o time dos anos 70 um time ali pontual e tal times históricos ao longo que isso também vai dando esse aprendizado do que o galo potencializa também a importância que eu acredito que essas pessoas têm por aglomerar várias questões da sociedade em torno do clube então é aí essa que tá sendo o trabalho agora mas assim sem pressa isso pode sair daqui cinco anos pode sair daqui dez pode sair daqui dois pode sair daqui três eu vou vendo porque eu não tenho pressa mesmo porque eu preciso realmente revisar potencializar esses esses elos porque não foi concebido pra ser uma narrativa mas aí depois acho que é possível fazer literatura é trabalho não adianta a gente essa coisa de pensar que literatura estou sofrendo hoje de amorzinho e aí você escreve um texto mal escrito e ainda chama de soneto e posta lá e tal e infelizmente o que acontece com esses textos é que eles acabam caindo num gosto popular e eu não tô fazendo aqui uma defesa da alta literatura como única literatura e quando eu falo alta literatura eu tô falando daquela literatura que foi escolhida por um por um por um grupo de pessoas que nem sequer sou eu né que nem sequer era você quando a gente fala de cânone nós estamos a gente tá se referindo a a a uma a uma escolha aleatória né de artistas e escritores são postos ali nos livros basicamente nos livros didáticos e nos nos infelizmente só nos livros didáticos pedaços de textos né e são escolhidos ideologicamente politicamente pra que sejam trabalhados e estudados em escolas em salas de aula agora o que a gente vai fruir por fora é uma outra coisa e aí você falou de uma do João Gilberto que é super interessante trazendo a Ana né esse espaço que ela fala né será que a cura não tá no espaço o João Gilberto não tanto o João Gilberto não quanto a Clarice que você fala que é a sombra do João Gilberto não trazem um espaço que é muito polêmico na literatura que é o espaço do erótico né tomar eu comecei a trazer isso muito pouco eu fico super com medo falei assim ah eu não vou ser lido porque também quer ser lido né muito louco porque eu não sabia você joga ali você não sabe quem vai ler mas um dia eu fui no Rio Grande do Sul um cara tinha lido que coisa louca pô o que que leu ali né o que que leu aí você vai entendendo então vamos fazer o negócio então direito né e então o sexo tem que entrar né porque como que um cara que viaja a vida inteira o sexo não existe né o cara não vai falar disso isso é tão importante né uma questão tão importante da vida né como é que isso vai se tratar né pois é aí como é que isso aparece né então vem aparecendo lentamente né ele não sei nem sei se está muito claro mas dá pra sacar que ele é gay mas ou não também não pode ser mas não está muito claro isso não mas ele tem ele tem umas coisas que fica meio escondidas assim então como é que vai ser isso né até isso você fica pensando né mas aí depois você pensa eu faço um livro que é importante que algum dia alguém possa ler pensando em que que se faz de fato de literatura né é um pouquinho além da crônica né porque por exemplo se eu lanço isso é o primeiro primeira novelinha o primeiro romance sobre o Atlético Mineiro já tem sobre sobre Inter e Grêmio né que é o segundo tempo lá do Michel Laube então quer dizer você entra em alguma coisa você vende na loja do Galo se você faz minimamente com uma editora miniminha assim minimazinha né bem feito que ela vai chegar lá e colocar então alguém pode ler se interessar e a gente construir nesse mundo que a gente acredita trazer mais que esses universos podem conviver né que essas energias que eu trago né esses espaços essas angústias a morte a homossexualidade né no futebol né enfim essas coisas precisam de aparecer claro e nesse espaço do futebol pra mim como 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 leiga não acompanha muito futebol essas coisas existe uma uma série polêmica sobre a questão da homofobia né e o racismo agora sobretudo uma discussão extremamente polêmica ligada ao racismo dentro do futebol é o racismo apareceu agora mais forte mas vem desde sempre né desde que no início era só branco que jogava o racismo não é agora né o racismo é de agora e não vai ser agora também que a gente vai cair que vai cair a ficha né infelizmente tem muito que andar ainda né mas de qualquer maneira era pesquisando isso muita gente boa muita gente séria pesquisando isso então a partir disso desse meu trabalho todo então do núcleo do Fuli aí eu eu criei falo eu porque fui eu mesmo né em 2016 porque eu fui editor da Intese a maneira como a Intese se apresenta hoje que é uma revista da pós-graduação da faculdade de letras né da UFMG foi o meu grupo né eu e mais alguns colegas juntamos e incrementamos a Intese o que a gente quer a gente quer que os textos sejam lidos por mais gente que não é só da academia então podia ter um layout melhor que a gente pudesse lançar vídeo dialogar os temas do dossiê com arte né porque enfim é isso que a gente acredita sobretudo então a Fuli ela é muito parecida com a Intese nesse sentido né como os nossos meus amigos lá editores né eles falam assim ah elas são irmãs né Gustavo porque foi tudo junto mesmo nesse nesse momento então a Fuli também tem essa poética então dependendo do dossiê que a gente a gente a gente publica a gente procura dialogar a imagem texto né a imagem da capa obviamente articulada então a gente eu fui fundei essa revista junto com o Elst Cornelce e agora ele tá muito próximo mesmo porque agora terminou meu vínculo lá com o FMG então ele assumiu também é tá totalmente dentro né agora como co-editor ele já assinava como co-editor mas eu fui mandando o Brasa ali e falou ó com a anuência todo mundo vamos criar isso aqui né passou pela congregação fundamos a revista e eu trabalhei durante o meu tempo de pós-doutorado e agora que eu saí pra vir pra Moçambique ele assumiu junto comigo e tamo trabalhando e essas pesquisas vêm e fui então eu tenho lido muito né porque chega muito por exemplo no último dossiê a gente recebeu quase 40 artigos foram provados seis então acaba que você fica lidando ali com bibliografia fica vendo e depois eu faço preparação de original aí eu leio né os últimos esses seis aí eu li né então então eu vou lendo coisas que que eu não leria então tem visto muitas produções tô falando disso sobre questões de quando se diz né futebol e mulher futebol e homo sociabilidade futebol e racismo né essas questões tão aparecendo muito forte né como campo de pesquisa que o futebol é o lugar assim né são algumas coisas que eu costumo argumentar assim o futebol a força dele é tão potente no mundo do capital que ele é um produto de exportação igual o café e o minério é tipo nesse nível são bilhões quando o Brasil perdeu de 7 a 1 foi um menor índice de exportação de jogador então é uma moeda e é isso esse mundo existe agora tem o mundo do futebol que também não pesquisa isso que é meio confundido comigo ah porque você é mainstream você vai ficar falando de Flamengo vai ficar falando de sócio torcedor vai ficar nesse jogo aí aí é isso também mas tem outras coisas e por meio do Miro eu mostro outras marginalidades também mas acaba que você é contaminado por uma memória que te coloca num lugar de identificação que eu sou atleticano e com isso não quer dizer que eu seja anticruzeirense hipótese alguma mas enfim essa dimensão também ela existe e também não quero negar mas tem gente que é contra isso o tempo inteiro que nunca vai falar da Globo nunca vai falar de time grande vai falar do futebol na várzea vai falar do futebol de mulher do futebol de botão do futebol de cego do futebol enquanto pedagogia que hoje é muito mega hiper orientado que misture o menino e a menina eu acho o crime um professor deixar tirar para o ímpar e deixar ser escolhido para rolar o bullying o último idiota ficar no time o professor tem que chegar e separar você joga aqui você joga aqui pronto jogou lá e pronto e joga tira a menina põe a menina troca ali não é uma competição então pensar essas dimensões do futebol também a importância que ele tem como espaço de lazer e isso tudo quando você pensa também numa amplitude isso tudo a gente já sabe porque a mídia está aí o tempo inteiro falando dela então quando eu estou usando esses passos também é por meio dele eu quero trazer essas questões também quero tensionar isso eu não estou aceitando isso fácil não é fácil você estar aderindo quando você sei lá você é flamenguista e vê lá os meninos sendo mortos sabe mas você vai deixar de ser flamenguista não é simples assim não é simples assim agora o seu cruzeiro roubou pra caramba não sei o que não sei o que você é cruzeirença chacotinho é porque é e também às vezes o momento você está menos está mais está acompanhando preenche uma partezinha da sua semana de ouvir notícias ou de ver jogo espaços mesmo de bobagem de lazer enfim como o pessoal diz é das coisas mais importantes da menos importante do mundo é o futebol quer dizer mais ou menos eu fiz algumas anotações aqui enquanto você falava porque a gente está falando de literatura está falando de futebol falando de arte e uma das cenas mais impressionantes que eu já vi cinematográficas que tem a ver com futebol é de um filme chamado Nós Que Estamos Por Vós Esperamos em que se faz um jogo de imagens entre a dança do Fé de Aster e o Garrincha jogando futebol e aquilo é uma mágica eu fico toda arrepiada quando me lembro daquilo porque é uma das cenas mais impressionantes do filme tem cenas maravilhosas tem cenas maravilhosas ali muitas muitas e várias é isso quando eu fui pesquisar o futebol é lindo é lindo demais quem não conhece eu acho que tem que conhecer nós que aqui estamos por vós esperamos e ver assistir a essa cena e assistir a essa cena com um olhar de arte estou assistindo a uma obra de arte é isso quando a gente estava falando do futebol nessa dimensão então que a gente se tornou esse núcleo do único ligado ao CNPQ que trabalha arte e futebol é pensar essa dimensão estética do futebol eu tenho prazer de ver futebol eu sou aquele que tipo é tipo tá ali julgando a pelada do menino aqui em frente de casa eu paro ali fico olhando meia hora se eu passo da praia eu paro e fico vendo meia hora eu paro uma bola eu paro e vejo eu gosto de ver eu gosto de ver o movimento eu gosto de ver porque eu jogo futebol eu gosto eu gosto e o Pasolini falou muito bem disso quando ele começou a falar do futebol como uma linguagem né então ele vai falar então se a gente tem os fonemas então a gente tem os podemas ele começou a brincar isso então são 22 podemas e o elo a bola vai fazer essa sociabilidade quando eu comunico é quando eu dou um passe isso é genial né então e aí ele falou toda essa dimensão mesmo da comunicabilidade que é assim se você tá fora do jogo como qualquer língua como você tá fora da linguagem se você não entende o que é o entendimento você não tá entendendo o futebol então é isso você precisa de entender o jogo entender o futebol e e e é melhor né pra ter essas dimensões todas né essa compreensão toda e e como qualquer linguagem e essa dimensão estética é o Kusturica que aquele Kusturica né que aquele cineasta ele fez o filme sobre o Maradona ele fala que uma das maiores experiências estéticas que ele teve na vida dele foi a seleção brasileira de 1982 e muita gente fala isso né na arte o o o o o o o o o mais evidente mas quem até organiza isso melhor por exemplo o Nuno Ramos o futebol também aparece na 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 vida dele né ele é um santista e pensa muito o futebol é eu já fiz uma entrevista com ele que ele fala dessa dimensão estética também que ele né que ele considera ter o futebol porque é muito bonito de ver o Gumbrich hoje que é um pesquisador né alemão que mora nos Estados Unidos Stanford ele fala muito disso do futebol né isso que ele vai dizer é isso que você vai pra cena porque é uma arte performativa né aquela do tempo a jogada que começa a se construir ela já se destrói ao mesmo tempo né então esse momento você vai lá pra ver aquela jogada então você fica esperando aquela jogada que vai ter aquele êxtase né que vai ter isso é um grande jogo isso essa potência que dá né 70, 60 mil pessoas 50 mil é uma coisa que é equiparável sempre quando é equiparável assim é difícil comparar mas vai remeter tudo isso que a gente tem que é da 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 arena grega mesmo né de você estar ali comungando né isso que se tem também da compaixão né disso que 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 aparece na catarse né que você tem a vontade de aproximação e não né essas tensões que aparecem todas num jogo de futebol enfim na época eu comecei a pesquisar e a gente foi vendo isso isso já tem uma literatura imensa também então assim ah o cara não vai não vai no teatro só vai no futebol então o querido sinto muito você de esquerdinha né que é contra o futebol que não vai ter copa vai ter copa você não entendeu nada não entendeu nada então assim tive que bater de frente com muita gente porque é muito ruim é muita preguiça é muito preconceito e se o cara é gay então fodeu porque assim é incrível é mais de 90% assim quando eu tinha os meus alunos lá na letra ah vim aqui né tem desse negócio desse futebol né tá lá o menino todo afeminado e tal você tem certeza que ele levou um tapa na cara no dia que ele foi jogar futebol e ele vai te contar isso ele vai viver no mundo do menino chega lá sai daqui vai jogar bambolê vai jogar queimada ele leva um tapa na cara então ele o que que ele faz fica perto das meninas e bota um óculos e vai ler isso assim sendo mais vulgar rápido assim pra entender essa dimensão de como que esses universos são são o universo do futebol ele é muito afasta os gays né e as mulheres né tem muito isso né de esse lugar e que não é intelectual né então uma posição disso eu tenho que ser bom na leitura é muito é muito o que acontece é muita violência que acontece com esses meninos na infância sim sim e com as mulheres que falam de futebol também né é mas ela é como se ela nascesse assim né ele tem que responder né porque ele é homem né ele tem que responder esse lugar ele tem que chutar a bola e ele vai chega lá não tem jeito aí depois ele ele inadvertidamente não pensa ele adere a esse discurso também de uma violência que ele sofreu e generaliza e não consegue falar de futebol não consegue ver o futebol não consegue pensar o futebol né horror né eu conheço muita gente tem horror sai no Brasil fala assim a primeira coisa que o MIG fala é de futebol aí a pessoa já quer negar isso também então como o Wisnik tem o livro dele que ele fala futebol né ele tem lá né veneno e remédio que é isso que ele percebe essa dimensão de como quanto é pernicioso né e como é também poderoso né pro bom e pro mal como o machismo é pernicioso dentro do do contexto do futebol obviamente porque não é o futebol é o machismo é é é como a sociedade se organiza e a gente vê ali exatamente claro que seria importante se um um jogador porque tem essas essas por exemplo outro dia eu descobri por exemplo que o pessoal da Gaviões eles não podem ter brinco aí eu penso tudo bem porque vai rasgar brigou lá sabe lá não eu peguei o cara falou isso não porque não pode porque não é coisa de homem inteligente mas em pleno século então é isso que são tantas tantas coisinhas que vão mudando ali devagar né é que eu acho que que é importante eles não conseguirem perceber né tô falando do Corinthians porque tem uma relação muito forte quando o Sheik deu um beijo num cara num selinho num cara teve que falar que não é viado que não é gay que não é isso que não é aquilo ele tem que pedir desculpa pra nação corintiana então quer dizer é importante o dia que aparecer esse homem né que pode falar isso porque falar que não existe nem sequer eles querem ouvir isso porque onde tem homem tem gays não tem menor possibilidade né onde tem gente né tem o homossexualismo né eu falei sim e tem o LGBTQI mais ismos né então já não se pode falar assim tão dicotomicamente eu tenho homem eu tenho mulher nesse espaço hoje o Wagner o Wagner de Camargo que é um pesquisador de São Paulo tem trabalhado muito sobre isso sobre é necessário as questões sobre transgeneridade nas Olimpíadas no Brasil ele tem lido as biografias desses atletas trans e e gays né e ele vai organizar um dossiê pela Folia também lá em 2022 e vai acho que alguma coisa assim é esporte homoerotismo homossexualidade não sabe não lembro o nome para para reunir essas produções que que tem nessa área né então a gente sempre tenta pensar isso eu coloquei em prática esse urgente né e organizar um dossiê para dar resposta a sociedade alugar com isso mostrar isso a partir do futebol e sempre o quanto o futebol também é produtor de linguagem então por que ele está na letra porque olha aí o tempo inteiro o futebol é linguagem porque é o futebol no rádio é o futebol na mídia claro que é muito lixo é tudo 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 mas está tudo junto como está em todo lugar né todas as áreas tudo de bom e de ruim o que é lixo o que não é isso tudo são limites muito tênis também né para a gente discutir aqui então até perdi o link deixa eu lembrar que você vai saber com certeza né um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi da nossa cinematografia do cinema brasileiro foi o Linha de Passe né e o Linha de Passe ele gira em torno do a espinha dorsal do Linha de Passe e é o futebol né é totalmente não eles os irmão Tades né o João tem um filme maravilhoso que se chama Futebol 1, 2 e 3 que pouquíssima gente viu esse filme é difícil de achar são três episódios que ele pega um jogador ali na na fase eles não documentaram de início de carreira depois no auge da carreira e um que está que terminou a carreira e não está muito bem meio fracassado estão vendo tantas coisas né que se pode que você vê no meio do futebol mesmo e essa mulher incrível né essa atriz né do filme né que é a Natana a Cartacho lá né Marcela Cartacho muito bom isso e não é sensacional é sensacional fora o fato de que o Salles tem uma relação com a arte com a semiótica que é uma coisa muito maravilhosa ele se preocupa muito com a questão da imagem e você tem uma obra aberta ali o final é você fica assim então vamos ver vamos ver isso em câmera lenta pra ver se teve ou não teve o gol né esse menino vai ou não chegar no lugar em que ele almeja e que ele busca e pelo qual ele luta tanto e a mãe sofre terrivelmente com a luta desse filho não é com outro filho na barriga e com homens que estão ali são violentos e tantas vezes abandonam esse lar essa mulher e um filho que quer jogar futebol enfim tem tanta discussão ali né que curtiram eu não sei se eles estão ouvindo ainda desculpa te interromper agora que eu vi que a gente está online existe alguns algumas curtidas comentários tem duas pessoas que são suas fãs aqui a Erika Vieira e a Ludmila Zago a Erika te cumprimenta falando que bom ela dá aula de inglês lá na Universidade de Diamantina na Federal de Lá que legal e a Ludmila Zago que agradece a oportunidade de acompanhar a conversa sobre trabalho do Gustavo muito bom deve ser a Ludmila não tem isso com a Ilda Rios mestrado em Clarice é da Letras também da UFMG é das mulheres a Leonardo Soares que curtiu em algum lugar que eu nem sei mais onde que eu estou eu não vejo eu só vejo depois que eu saio ah Luiz Nol que curtiu deve ter escutado eu falando do Nol aqui que é o irmão do João Gilberto Nol o Elidiano o Silvio parece que foi meu aluno na Farsis o Bernardo professor da UFOP como é que você consegue ver isso tudo? eu não consigo ver nada disso o Rogério o Andrade Barbosa professor lá da Cefete ah o Rogério beijo pra você tá sempre presente o Rogério é um amor o pessoal que veio acompanhando meu trabalho muitos anos de certa forma sempre eu lá gritando de algum lugar da margem que é o lugar que a gente nem escolhe não que a gente já nasce e fica é difícil trascender que é os interesses por esse lugar mesmo e ter nascido em Laginha se configura mesmo um espaço meu que eu não quero perder e isso vem muito entendi isso muito cedo graças a Deus ou graças ao Marcelo Dolabella que é um poeta lá de Laginha falecido esse ano um poeta marginal e que também se interessava bastante por futebol então eu fui formado ali no futebol e no carnaval também Laginha tinha escola de samba Unidos do Mel Unidos do Cheira Cheira então eu era de Cheira Cheira participava ativamente do ateliê então isso ali foi uma riqueza pra todo o meu gosto estético com minhas relações com a arte ao longo da minha vida e hoje eu sou jurado de carnaval há quatro anos no carnaval de São Paulo no quesito enredo então como que essas coisas foram que eu acho que que isso pra gente ir pensando também o que eu falei tudo aqui pra gente ir finalizando e tal que essa que essa dimensão da cultura popular como ela me afetou na infância que é o carnaval e o futebol como que eu fui reencontrar com isso mas só no pós-doutorado porque ali no doutorado quer dizer foi bom porque eu pude realmente ler outras coisas conhecer outras coisas e depois eu reencontrar com essas minhas novas leituras reencontrar com esse com essa minha infância digamos assim né que é de fato a cultura de rua eu me interesso por por procissões eu me interesso por gente que tá na rua fazendo qualquer coisa porque elas não sabem o que elas estão fazendo ali isso é o mais louco né porque você tem essa 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 força que tem né um aglomerado que você cria uma obviamente você acha que você tá ali por causa de Nossa Senhora ou por causa do do jogo mas não é só isso são coisas que também nos escapam né que é muito forte essa potência que tem desse encontro né dessa disso que a própria religião instaura né que é isso que é a própria vida né que é o movimento comungar né reunir um movimento vital só mais uma última provocaçãozinha que eu queria te fazer você tem muitas mulheres epigráficas né que aparecem nas suas epígrafes mas muito poucas mulheres personagens ali né aparecem duas numa das viagens né que compram compram os bilhetes do Miro né afinal porque ele tem uma uma doença aparece uma umas manchas vermelhas na pele etc e ele não entende bem porque que aquilo acontece né essas mulheres escutar as minúcias né é e essas essas mulheres elas somem um pouco depois embora elas apareçam de uma forma super elas estão acima do próprio texto né literalmente que elas estão na epígrafe elas dão uma desaparecida depois como personagens né as mulheres não fazem parte do universo do eu já pensei nisso porque é essa que vai ser a ideia de construir ter é bom se apontar essas coisas pra gente ver mesmo o que que quer fazer quando juntar tudo e se tornar uma coisa mais coesa né eu percebi que o Miro tava realmente muito sozinho né muito sozinho uma coisa muito e aí é um nó né aí eu eu não sei ainda como é que vai resolver isso a tendência é que deixe ele mesmo sozinho né é mas também não quero é porque com certeza se elas aparecem é pra um artifício ali eu precisar de dialogar com alguém aí não é ela é ele aí não tem né é mesmo um artifício pra uma ponte pra acontecer alguma coisa porque de fato ninguém aparece é né o Miro 99% né é essa força né que que o o Emanuense ele tem mais gente ele tem tem os amigos mas como o Miro viaja sozinho e fica nesse lugar aí ele não criou esses laços né mas vamos ver como que isso pode aparecer mais como que vai ser isso mas a mulher tem a força do do eu percebo né você vê a força que vai descadear o o motivo do texto porque afinal de contas quando se fala de cura espaço tempo do corpo e vem a Ana Martins Marques sobretudo a Ana Martins Marques né você acha que você gosta muito dela né é como não gostar mas é como poeta mesmo né antes de publicar né então ela é muito amiga da Ludmilla que é essa que estava até vendo agora elas já moraram juntas e e a Ludmilla eu já conheço ela desde 96 né desde a psicologia da PUC então já conhecia a Ana então quando a Ana veio a gente já sabia da potência dela a força dela né quando eu vi o livro dela ali eu já não tinha dúvida nenhuma né o que é a vida submarina né então tem uma mulher que grita ali né tem uma mulher que grita ali logo no início né tá pedindo pra falar talvez se ela é se ela é o motivo do do desencadear da escrita né porque aquela é uma escrita feminina não é eu tenho isso às vezes de pensar agora com essa ideia do romance por isso que tô gostando de poder falar disso porque isso tá trazendo coisas no meu corpo mesmo agora pra eu pensar né como que vai equilibrar essas forças isso tudo que eu tô pensando sem dúvida as mulheres mas a literatura da Clarice é uma coisa que ela tá o tempo inteiro Água Viva foi um espanto quando eu li né eu tive uma alucinação eu via coisas né uma coisa absurda o que me causou e Aliançol também a Maria Gabriela Aliançol que também acho que já apareceu em algum texto com certeza porque não tem como ela não aparecer não porque se ela não aparece nominalmente ela tá de alguma forma e aí querendo também dialogar com essas literatura contemporânea trazer a Ana mesmo tem relação pouquíssima com o futebol mas eu quero trazer esse universo díspare né mas mas que eu sei dela né eu não vou usar ainda divertidamente né porque ela não precisa saber do futebol do que eu tô tratando ali não é do futebol né é da poesia é do trato 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 é e a música sempre aparece né você falou aí de várias músicas em outros textos de 2016, 17 que era muito mais cronístico que o Miro veio aparecendo né aí aparece também o Belchior no dia que morreu aí ele aparece no epígrito que eu tava em Santa Cruz de la Sierra aí como não né eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro sem parentes importantes e vindo do interior aí apareceu uma outra também lindo que o texto é dividido eu coloquei uma outra dele também que é do Condor que é tão lindo e tem tudo a ver com as coisas que eu tava vivendo na Bolívia então trazer esses universos aproximar esse que é o exercício bom o universo feminino tá pronto já tá aí só pra pra você dar um gás nele porque os poemas da Ana Martins e Marques realmente são são fortíssimos e são e tem uma potência incrível uma voz é é algo espetacular quando eu fui apresentada a ela num curso de teatura brasileira por uma professora maravilhosa chamada Anélia Pietrani na UFRJ tem que lembrar que eu estudei na UFRJ eu fiz na verdade a minha vida acadêmica verdadeira de descobrimento de mim do meu corpo do que eu gostaria de ser ali no Rio quando eu estudei com a Anélia a Ana a primeira coisa que eu fiz foi comprar todos os livros dela e falar assim por favor eu preciso dessa mulher porque tem uma coisa importante tem uma fala que é muito potente aqui em que eu me reconheço profundamente né e não só mulheres se reconhecem ali isso é é importante falar quando se trata de literatura que não é porque são mulheres que escrevem que só mulheres se reconhecem no texto você acaba de falar de Água Viva de Clarice que aquilo causou uma estupefactação não é então realmente a literatura ela transcende esses limites né os limites do gênero e tal mas é necessário agora eu advogo por isso é necessário que a mulher venha que apareça assim de forma mais contundente na na literatura por um motivo que todos nós sabemos que nós todos conhecemos pelo fato de termos sido silenciadas durante muito tempo sobretudo o movimento brasileiro de mulheres afrodescendentes e a literatura feita nos palop você está tendo a possibilidade de conviver agora com a literatura feminina nos palop é a maior literatura feita pela mulher é pela mulher a maior a melhor a maior produtividade tem sido das mulheres hoje em dia então é impossível prescindir dessa voz e desses corpos que falam tanto é super importante eu quando lia essas mulheres é porque nunca tinha não me preocupava muito não era questão ser homem ser mulher o que era dito a forma como dizia as coisas que dizia então essas formas como dizemos e como vocês dizem separando agora só homens e mulheres são diferentes sim eu vi mas assim não é assim eu vou ler porque é mulher eu leio porque é homem mas aí eu vejo depois quando eu li claro que eu via certas diferenças assim de lugar mesmo eu posso observar isso por exemplo mais para dar um exemplo que depois eu fui pesquisar também a partir de uma série de coletâneas que tem escrito sobre contos de futebol no Brasil as mais difundidas são cerca de 16 coletâneas de contos de futebol aí eu fui lá e percebi isso são só 11 mulheres 14 se não me engano ou 16 agora não sei mas eu tenho tudo publicado pelo menos esse primeiro grande inventário e tal aí eu fui perceber e falei olha é isso porque uma mulher alijada desse discurso ela não vai falar mesmo muito pouco aí na hora que depois eu fui ver também o contexto a partir disso dessas 16 quando eu tomo isso como um corte de análise a diferença que é de tratar o futebol da maneira que o homem é do ponto de vista temático e formal porque o fato de você praticar você é quando se faz o que eu vou chamar de homologia estrutural porque o texto não é só o fato de você por exemplo a poesia encena isso melhor que o fato de você trazer o futebol não só como tema você bota lá Pelé é um poema de futebol mas se você na forma também sei lá se é um poema de futebol que tem uma taça aí já é uma forma ou então na hora do gol você rompe a métrica de um soneto então você está trazendo elementos formais para trazer isso também foi uma pesquisa minha que vai sair num texto agora num capítulo de livro na Unicamp aí eu vi que a mulher fala disso porque ela não julgou e era como antigamente quando o Nelson Rodrigues falava assim ó um escritor não sabe sequer cobrar um relis lateral aí o que eu posso dizer hoje a escritora não sabe sequer bater um relis lateral ela nesse lugar ela precisa também quer dizer precisa se quiser né mas enfim a mulher precisa de praticar o futebol né que isso parece que ficou evidente né a partir de por que não julgar futebol né você está falando daquela época né hoje nós temos a força do futebol brasileiro que cresceu muito né então aí a partir que essa mulher praticar mais o texto dela pode aparecer a forma porque ela às vezes não me percebe porque o comando é mais ou menos assim só por que vou te dar um exemplo agora você vai entender melhor de todos esses contos a mulher não joga futebol a mulher ela nem joga ela quando ela vai narrar ela fala do Botafogo a memória dela é do avô enfim desses contos quatro deles ela tem ciúme do futebol o futebol é como um rival né porque tem um conto que da Tatiana Salenlevi maravilhoso que ela vai e vira e fala assim no dia que eu vi aquele estrangeiro ali aquele cara que meu marido jogava futebol outro dia eu sabia que o casamento tinha acabado então essa do ah o cara vai jogar uma bolinha sempre parece como um rival olha como é que o futebol aparece de uma maneira também estranha no conto da Ana Paula Maia da Tessa Montenegro enfim é uma antologia que o Luiz Rufato publicou que pra sanar isso ele realmente ele quis trazer mulheres ele foi publicar um livro temático antes da Copa do Mundo em 2013 por conta da Copa das Confederações lançou um livro muito bom com 16 contos e 5 são acho que não lembro mas enfim quase a metade são mulheres ele quis mesmo fazer quis trazer essa mulher pra narrar mas não quis dar nenhuma regra aí na hora que você vai perceber ela não joga ainda só um conto uma mulher joga bola mas mesmo assim ela joga bola pra ficar perto do menino ela vai lá e o menino toma a bola dela e fura então assim é um treino muito louco e aí sei lá porque eu gostava de jogar futebol mas a minha amiguinha gostava de jogar vôlei então um dia ela jogava vôlei outro dia jogava futebol então entendeu então é essas dimensões que 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 eu comecei a explorar esse texto vai ser publicado mais à frente assim vamos ver no capítulo de livro que trata sobre a questão da mulher em vários setores né mulher e futebol enfim a gente é muito coisa pra falar mas assim só uma uma provocaçãozinha final pra você dormir com essa que é super importante que na verdade nós nós mulheres nós minorias e as minorias ainda mais minorias porque eu falo como mulher e minoria mas eu sou uma mulher branca né sou vista como uma mulher branca então não sou tão minoria como a mulher negra brasileira por exemplo que obviamente sofre muito mais preconceitos e muito mais silenciamentos né do que uma mulher branca mas independente desse lugar dessa condição né de não ser uma jogadora de futebol agora eu tô usando como metáfora não ser uma mulher negra isso não me impede de falar sobre a mulher negra não para ocupar ocupar o lugar desta mulher mas para dizer que ela existe e me relacionar com esses lugares com esses espaços porque também eles possam chegar a um a um patamar tal que a gente almeja como mulher e como os feminismos né hoje não se pensa em feminismo mais né só o feminismo os feminismos se unirem e crescerem porque a gente não precisa ficar mais se explicando por que eu falo de futebol por que eu tenho que explicar isso é aquele beijo né por que eu tenho que explicar um beijo eu não vou explicar depois para os meus torcedores que eu não sou gay qual é o problema né o meu corpo é é propriedade privada você está pensando que qualquer um pode narrar isso né sim uma mulher pode narrar ainda que ela não seja jogadora de futebol porque ela pode entender ela pode ver um jogo e ver pela estética porque o garrinho de alegria do povo é o primeiro com o olho estético é isso que eu estou querendo dizer eu também acho que pode mas não aconteceu porque você vê que tem uma defasagem mesmo porque você vê que tem uma coisa que é da linguagem do futebol porque você não vai cara isso aí isso é um axioma se você não você não fala do que você não sabe você vai falar em algum nível é essa que é você fala até determinado lugar porque como que você vai falar por exemplo vamos pensar não é o futebol vamos escrever aqui um conto que vai ter a ver com música se o cara tiver a mesma habilidade para literatura isso é difícil medir provavelmente o diálogo do cara que conhece música profundamente vai ser bem bem mais interessante para dialogar com esses caras da música porque ele vai trazer um outro código mas aí a riqueza e a diversidade de códigos que eu acho interessante o olhar de fora o olhar da mulher que tem ciúme o olhar da mulher dessa que você cita que a partir do momento que eu vi aquele estranho jogando futebol eu entendi que o meu casamento acabou o que não não significa então isso não tem a temática literária a arte extrapola extravasa o jogo a regra do jogo e aí o grande lance a literatura extravasa subverte a regra do jogo da linguagem você tem lá se não me engano foi o Ferreira Goulart que falou isso como é que eu vou subverter as normas gramaticais se eu não conheço as normas gramaticais eu me desculpe eu preciso conhecer a mulher tem um poema que ele você vê ele fazendo o trajeto da bola nesse sentido que eu falo que é formal porque ele conhece isso a mulher não vai fazer isso a mulher pode fazer mas ela não fez ainda ou então já fez eu não conheço sim ela pode fazer mas ela pode fazer o que quiser também pode falar do ciúme do marido que perdeu do e tá falando do futebol extravasando os limites da linguagem eu convido também pensar nisso porque se ela não jogar a bola nunca ela não tem ela não tem exemplo ela não tem modelo você vai por exemplo espantoso eu andei todas nessas viagens eu também ia em todas as sedes de clubes e todos os museus de futebol porque eu tava pesquisando você vai no museu da Comembol em Luque no Paraguai não existe mulher lá dentro gente que coisa absurda você tem lá um videozinho claro pega a bola rola lá joga pro Tico e Tico pega a bola e não sei o que não existe cadê as mulheres que jogaram são as mulheres são importantíssimas não tem nem conversa de que que são as mulheres pra própria Comembol entendeu e ela não tá lá dentro então se uma menina vai lá e ela não vê se ela não vê nunca que ela pode jogar a bola numa literatura que ela vai chutar uma bola na hora que rolar tem essa pesquisa também que você pega um menino de 3 anos dependendo do país dependendo do lugar a menina vai você rola a bola pra ele o menino chuta a menina abaixa e pega com a mão coisa simples assim que vai modelando os comportamentos né então nesse sentido que eu fiquei pensando pô aí eu já tive discussões né obviamente em congressos acerca disso também até muito ferrenhas né porque também muitas mulheres vendo o homem falar elas ficam loucas não tem maluco o que que é isso o que que é isso primeiro que não tava me ouvindo né aí já vem com um monte de pré-concepções também porque não sabe de que que eu tô falando disso na literatura não vê os embasamentos não leu nada do que eu falei então é difícil dialogar esses campos eles são tensos porque se o outro não sabe nem do que que você tá falando então o meu lugar é de que eu acho que quanto mais aparecer representações de mulher jogando bola nas artes né tem já na pintura pesquisa essas coisas todas aí vai aparecendo se você não viu nunca é um corpo sempre estranho então nesse sentido que eu acho que 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 agora não tem mais volta agora vem mesmo vem pra ficar é graças a Deus uma coisa incrível eu acompanho o futebol feminino desde 88 desde quando formou a primeira seleção sabe eu via com o mesmo entusiasmo eu tenho uma coisa que meu ídolo maior assim da estatura do Éder era a Paula do basquetebol feminino igual eu amava a Paula eu ficava louco com a Paula uma coisa absurda eu ficava vendo aqueles jogos todos dela Unimap Minercal de não é só da seleção então tem é aí quer dizer no basquete isso funciona a mulher não conseguia eu achava de gente e eu eu acompanho o vôleibol que é belo-horizontino né quem gosta do esporte vôleibol é uma potência em Belo Horizonte eu sempre acompanhei vôlei feminino a vida inteira eu gosto de ver as mulheres jogarem é bonito demais é mais lento tem jogada que não tem no masculino então a mulher não chegava né do futebol né então aí você sentar com um monte de gente de achar que o futebol tem que ser igual do masculino então são muitas coisas que a gente foi avançando pra chegar nesse lugar que eu já venho acompanhando há muitos anos pra chegar numa Copa de Ouro de eu estar lá em Laginha parado no bar da esquina e e todo mundo vendo as meninas jogar e torcendo uma coisa maravilhosa eu fiquei muito feliz e lançamos de final lançamos um dossiê que é a maior pesquisadora de futebol feminino que é a Silvana Gellner no Brasil ela pesquisa o corpo das mulheres no campo da educação física publicamos lá na folia e teve uma repercussão gigante assim a gente viu a demanda o espaço de luta que essas mulheres vêm tendo mas são esses espaços invisíveis uma coisinha que acontece que se modifica então por isso que o meu apelo sempre de cada vez mais é essa mulher estar representada no futebol porque é difícil quebrar o status quo também é difícil quebrar o estado patriarcal é difícil quebrar o machismo é muito difícil então assim se a gente for pensar no Brasil de hoje então a coisa está mais complicada ainda a mulher não está em lugar nenhum de dirigente de futebol é muito grave as coisas que acontecem tem uma lei na FIFA que é obrigado a ter mulher em todos os campos eles não cumprem em todos os setores eles mesmos não cumprem já começa lá a não cumprir enfim é esse espaço é é você entendeu que eu também fico muito afetado com essas coisas porque eu acho que tem que aparecer a mulher tem que aparecer jogando na literatura a mulher tem que aparecer lá no museu ela tem que aparecer no vídeo do museu ela tem que aparecer na pintura quer dizer o tem você entendeu esse tem não é um imperativo meu assim nesse sentido é um convite porque já houve conquista e foi porque fez deu mais um passo que foi avançando porque senão a gente poderia estar muito atrás muito atrás é e a gente está aqui e a gente está aqui lutando lutando muito para para sobreviver a esse patriarcalismo né é uma coisa impressionante mas de qualquer maneira Gustavo nossa a gente já falou que foi uma beleza gostei muito de ter lido os os teus textos gostei do já indiquei teu site aí já está aí eu acho que todo mundo devia acessar e lá ver tem uma musiquinha gostosa rolando né como eu disse Gustavo gosta muito de de música quando eu abri era o Edu que estava cantando sempre ele eu deixo essa aí porque essa é bem eu não consegui sair dela ela fica no repeat ela fica o Edu Lobo eu gosto muito do Edu Lobo essa música em particular e inclusive aqui gente eu comecei a fazer aí veio a pandemia eu estava começando um curso de de música popular brasileira que eu estava te falando ontem até na live né experimentando isso né o ensino de português também por meio das canções então tem interesse pela música por isso também que aparece nos textos né então isso é isso é maravilhoso e a gente discutir essas coisas né falar sobre pra mim foi um foi uma foi uma novidade ler ler os seus textos uma novidade foi ler sobre futebol porque eu sou apenas uma apreciadora da arte que trabalha com futebol com cinema como com aquele documentário sobre o qual eu te falei as leituras que faz do 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 Nelson Rodrigues agora me interessou ler lá o livro do Michel Laube e tal e quero ver as crônicas do livro do Luiz Rufato a gente publicou uma resenha do Michel Laube na letria tem uma resenha que a gente organizou já duas letrias né que é a revista da UFMG que tinha a ver com esporte futebol e saiu uma resenha lá do Michel Laube em alguma letria e aí eu fui anotando aqui essas coisas porque eu como espectadora é preciso conhecer a a a tô mais por dentro da arte da palavra né de de extravasar a experiência ou a experiência ser a própria palavra ser uma experimentação né do que do que eu posso entender sobre sobre futebol ou sobre qualquer outra coisa que me apareça à frente né e foi um prazer imenso poder falar com você te ouvir e conhecer seu trabalho é ótimo a gente não a gente não sabe de tudo né mas pelo menos o que a gente não sabe eu não falo das coisas que eu não sei o que a gente não sabe a gente vai aprendendo né tem tanta gente pra falar né então a gente tem que procurar né fazer o melhor que a gente pode e eu tentei juntar todas essas forças pra canalizar pra pra trabalhar articular o futebol com todo esse universo que é do universo da literatura das artes né e tamo aí o negócio não para não o metafísico é o Nol e a Clarice né sempre né então é e a coisa não para mesmo porque tamo aí a revista surgiu em 2016 né a gente tava assim parecia que o mundo ia acabar né é acabando o dinheiro na universidade tudo quanto tu aflo poxa surgiu uma revista agora né que a gente não sabe nem se vai ter pesquisa mais no país porque é isso é um campo de pesquisa que existe certamente consolidado mas se não há pesquisa se não há fomento se não há sequer leitor né se cala isso então o que que a gente tá fazendo né então é muito perigoso isso tudo é eu voto isso aí pra que que a folia siga em frente muito bem que haja mais pesquisas sobre esses temas todos que a gente vem abordando aí e obrigado mesmo ter né enfim eu também poder me ouvir um pouco foi muito bom entender o que a gente tá vivendo né é e bom com relação a a dinheiro né tá difícil acho que a gente pode fazer esse trabalho né esse trabalho de formiguinha que a gente tem feito eu tenho eu tenho uma filha pequena pra mim é muito difícil certos horários assistir aos trabalhos que você faz mas eu quero dizer que o Gustavo faz trabalhos incríveis e conversa com gente muito legal lá de Moçambique ligado ao Centro Cultural Brasil Maputo ou Brasil Moçambique Brasil Moçambique amanhã Angélica Freitas né a gente vai falar nossa eu amo eu te falei ontem né eu amo o ter o tamanho de um de um pulso de um punho eu falei pulso porque né é esse livro é me marcou também me marcou quando eu conheci a Ana Martins Marques eu conheci também pelas mãos da Anélia Pietrani tenho que sempre dar esse crédito né porque é isso a gente nunca sabe tudo tem que sempre ter alguém pra mostrar alguma coisa nova pra gente e que bom que a Anélia apareceu na minha vida naquele momento porque essas mulheres todas vieram pelas mãos dela e vieram de uma forma muito sensível delicada e é imperdível gente eu ouvi uma conversa com Angélica Freitas tá porque é realmente a literatura dela é maravilhosa é de uma sutileza de uma coisa enfim não vou ficar dando spoiler uma ironia muito criticada muito criticada muito 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 bonita um trabalho poético assim realmente de uma de uma beleza profunda mas uma estética muito bem elaborada uma sutileza uma coisa assim sem spoiler vou parar porque senão vou contar vou fazer uma resenha né do livro mas olha Rogério olha pensei no Rogério agora que meu querido amigo Rogério mas Gustavo eu te agradeço vamos lendo vamos continuar conversando né que bom que vem um amigo angolano agora vamos chamar esse pessoal pra conversar vamos fazer um grande bate-papo né vamos pensar nesse espaço da mulher se a gente vai trocando texto eu tô trocando figurinhas a gente não tem aqui eu pensando nesse estudo que a gente tratou acabou falando de mulher diz como que isso repercute em mim né na hora que eu vi no final das contas eu ouvi uma demanda de fazer o trabalho né fazer umas lives pelo CCBM e me falou então vou articular as minhas disciplinas que meus alunos assistem se não puder assistir na hora assisto depois então eu peguei a última unidade eu falei vou trabalhar só com poesia vou trabalhar com quatro livros né então acabei selecionando assim pra trabalhar a unidade de literatura marginal e depois literatura contemporânea poesia marginal e poesia contemporânea então poesia marginal aí eu tô fazendo inverso porque os convidados só puderam assim mas enfim era enfim vendo depois vai ter uma lógica então literatura marginal vai ser o Marcelo Dolabel e o Renato Negrão que é a semana que vem o Renato Negrão e na outra semana o Marcelo Dolabel como ele faleceu esse semestre né em janeiro aí eu convidei o Caio Carmona que é esse que eu te falei que vai estar em Angola então se você quiser conhecer ele já vai estar ele já estudou o Marcelo Dolabella que ele fez pesquisa sobre poesia né belo-horizontina contemporânea e ele acabou de lançar um livro também uma antologia de poesia mineira que acho que são cerca de 60 poetas mineiros que tem até a Ana também ele fez junto com o Marcelo Dolabella antes do Marcelo morrer mas foi lançado agora junto com a Vera Casanova e na poesia contemporânea foi a Tatiana Pequeno que é do Rio de Janeiro teve um livro ano passado muito bacana que a gente tratou ele que foi onde estão as bombas toda essa dimensão da mulher como aparece também na Angélica mas de maneiras distintas então foi a Tatiana Pequeno e a Angélica Freitas amanhã então essas questões estão vindo elas estão vindo sempre vem muito forte e pode saber que vem mais você agora estando estando num país africano pode saber que as mulheres você está no país de Paulina Chiziane de Sona Soutoane essas vozes que estão tão tão prementes hoje em dia no nosso discurso na nossa fala e que me ensinam profundamente a ser mulher continuar como diria Simone Beauvoir voltando lá no início dos estudos que na verdade não é o início dos estudos do feminismo porque a gente sabe que começa nos Estados Unidos é bem anterior esse trabalho feminista e é feito por mulheres negras mas a Simone Beauvoir fala que a mulher é uma construção se a gente se torna mulher então se eu estou vivendo dia a dia dia a dia me torno mulher me torno uma feminista a mulher é uma construção a mulher é uma construção exatamente é uma construção uma construção diária diária e vou te dizer que não é só uma construção uma construção em luta diária é uma coisa muito muito pressionante isso mas eu te agradeço esse monte de coisas que você me deixou aqui que eu vou querer pegar agora e ver tudo aquilo que a gente sempre é impossível fazer mas a gente sempre acha que vai conseguir mas vou ir manda para mim ou manda lá para o Centro Cultural de Maputo todas as suas as suas as suas programações que a gente vai divulgando e a gente vai fazendo trabalho de parceria que eu acho que o leitorado é isso a gente tem que estar de mãos dadas para a gente poder andar porque brasileiros não conheço aí vamos ver então venha eu quero ir mostrar ah é pois é o aqui é só chegar é não eu quero muito muito mesmo quero pisar no continente eu falo eu tenho um problema eu tenho que pisar no continente preciso deitar no chão do continente para a do mal assim e buscar ali o sagrado feminino essa energia tão poderosa da mulher da fêmea que está ali tão marcada tanto que é a mãe a África não é o pai a África então é isso muito obrigado então o que eu posso falar no final é que um dia o livro sai que a gente pode ter isso melhor pensado tudo isso que foi levantado aqui também e espero que tenha ficado claro aí minhas relações aí todas com literatura e futebol e como que eu penso as artes aí nessa dimensão estética acho que é mas era era isso mesmo que é isso que eu gosto de falar e por isso eu divago muito também isso é bom né muito obrigado estamos aí o site do Gustavo que vai aparecer assim que a gente terminar a live eu estou chamando de live acho que a gente terminar a nossa conversa que é um programa que eu criei aí durante essa quarentena cuidando de filho etc que vai até o dia 7 de agosto vamos conversar vamos falar sobre literatura sobre futebol sobre muitas coisas linguística muitos temas muito bacanas sobre a mulher vamos falar então vai ter muita coisa pra gente ver aí pela frente ainda até o dia 7 e terminando o seu o seu link o link para o seu site fica aí disponível e se alguém comenta você também vai receber lá um comentário pode responder e ficar à vontade tá bom? muito obrigado Madusca eu já agradeço Gustavo eu quero te ver aí do outro lado do continente mergulhar aí no índice se a gente puder viajar tá complicado tá complicado mas se a gente vai conseguir por enquanto a gente tá viajando assim olha eu me sinto em Maputo agora tá bom? um abraço pra você muito obrigada um abraço aí comigo bom leitorado tá bom leitorado tá bom leitorado tá bom leitorado